Estude teologia a partir de R$ 41,90 por mês. Tudo no conforto da sua casa, pelo celular ou pelo computador. Conheça a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online da América Latina. A especialidade dele é fazer coisas impossíveis. Ele não deixou Elias na mão, ele mandou fogo e respondeu sua oração. E desatiou os homens de mal e mostrou que Deus dessa mente ele não tem igual. Operando Deus quem impedirá e falando Deus quem não ouvirá. Ele manda fogo e prova que é Deus e consome o altar. E se Deus quiser operar aqui, não existe homem pra impedir. Pode até gigante se levantar, ele faz cair. Aleluia! Glória a Deus! Eu gosto de ler em segunda rei. Quando nosso Deus deu pra Ezequias e uma vez. Quinze anos mais pra ele viver. Pois é Deus quem faz o dia e a hora do homem morrer. Quando Daniel foi lançado à cova. Deus mostrou a prova que ele domina os animais. E nem um leão se atreveu a mexer. Quando Deus ordena até animal tem que obedecer. Operando Deus quem impedirá. E falando Deus quem não ouvirá. Ele manda fogo e prova que é Deus e consome o altar. E se Deus quiser operar aqui, não existe homem pra impedir. Pode até gigante se levantar, ele faz cair. Aleluia! Nosso Deus é o último, também é o primeiro. E se eu for contar o que ele fez, leva o ano inteiro. Importante é que eu estou sentindo. Que o nosso Deus tá em nosso meio e está agindo. Paralítico anda e o cego vê. E onde ele passa a gente sente o seu poder. E de alegria, a igreja chora. E quem é fiel, com os olhos da fé, vem a sua glória. Operando Deus quem impedirá. E falando Deus quem não ouvirá. Ele manda fogo e prova que é Deus e consome o altar. E se Deus quiser operar aqui, não existe homem pra impedir. Pode até gigante se levantar, ele faz cair. Glória a Deus! Aleluia!